Bom amigos do canal, muito bom estar aqui novamente com vocês, editei um vídeo muito bacana aí da baliza para vocês aí, está nos acompanhando, tá jóia? Tem todos os pontos de referência aí da baliza, bastante atenção nesse vídeo aí, ó, deixa um joinha aí para nós, ativa o sininho aí para receber todos os nossos vídeos que nós estamos postando para vocês aí, estamos preparando com bastante carinho para vocês aí, tá jóia? E não deixe de se inscrever e compartilhar o nosso canal aí, para estar nos ajudando, tá? Vamos nos acompanhar, vamos assistir esse vídeo aí, que eu tenho certeza que se a gente seguir passo a passo desse vídeo aí, nós vamos passar de primeira no nosso exame, que esse é o nosso intuito, realizar sonhos, os sonhos de sermos habilitados, tá jóia? Então vamos acompanhar aí, vamos observar esse vídeo aí, tá? Que nós temos o passo a passo da baliza aí, eu editei esse vídeo aí para vocês, para a gente acompanhar todos os pontos de referência aí da baliza, tá jóia? Vamos assistir esse vídeo aí com a gente aí. Bom gente, mais uma vez é bom estar com vocês aqui, vamos estar passando um passo a passo da baliza aí, uma baliza perfeita, tá jóia gente? Nesse posicionamento colocamos o macharré já dentro da baliza, com a seta ligada para a direita, e vamos prestando atenção até chegar próximo ao cone traseiro aí, bastante cuidado para não esbarrar nele. Colocamos agora a primeira marcha, seta para a esquerda, e vamos agora posicionar o nosso veículo fora da baliza, prestando bastante atenção assim, no número 2, que está posicionado na porta do lado carona, tá jóia? Vamos estar vendo aí, aí posicionando aí, isso, o número 2 então está na porta, agora viramos a direção toda para a direita, mas mantemos a seta ligada para a esquerda, uma vez que estamos saindo da baliza. Agora posicionando o nosso veículo fora da baliza aí, puxamos o nosso carro um pouquinho para frente, e já já seguiremos o procedimento de estar colocando o veículo dentro da baliza, assim engatando o macharré, e a seta agora para a direita. Bastante atenção, que na porta traseira do lado carona, tem o número 3, marcado aí o ponto, tá? Vamos fazer o macharré então, até posicionar esse número 3, nesse cone que estamos vendo aí. Posicionado então o número 3 no cone, que vimos aí agora, agora vamos posicionar, tá? No vidro traseiro, aí o número 4, e esse número 4 vamos posicionar ele no segundo cone que está cá atrás, que não apareceu nesse vídeo aí, o cone, mas mais à frente estaremos mostrando aí para vocês, tá joia? Agora alinhamos a direção do nosso veículo, e com a direção reta, nós vamos estar puxando o nosso veículo, alinhando o ponto vermelho aí, ó, ao meio fio, com bastante atenção para não deixar esse ponto passar do lugar certo dele aí, porque senão a baliza não dá certo. Agora vamos prestar bastante atenção no alinhamento do veículo, dentro da baliza, porque a distância que ficarmos no meio fio aí é muito importante, uma vez que o examinador vai estar prestando bastante atenção nesse alinhamento. Com bastante atenção com o meio fio, não podemos encostar nele nem no cone ali atrás, tá? Feito isso aí, ó, pode perceber que o alinhamento está perfeito. Olha só a baliza, ó, que bacana, é só puxar o veículo para frente, e assim finalizando ela aí, tá? Olha que baliza bacana, um grande abraço aí, espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo. Viram meio que baliza bacana, gente? Gostaram? Curtiram? Então não deixe de deixar um joinha aí para nós, tá? Não deixe de compartilhar esse vídeo aí, que pode ser que esteja ajudando muitas pessoas aí com dificuldade de fazer baliza aí, tá? Ó, lembre-se sempre, gente, praticar, praticar é muito importante, tá? Um grande abraço a todos aí.